A a a a e o p o ou a e o o t o o o o f e o a p o o f o o o o f e o o o o f e a p o o o o o o Oh, vai para o barato! Vai, não vai, não! Vai, vai, todo mundo! Oh, cabalha, oh, cabalha, oh, cabalha! Filho da puta! Vai, 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 vai! Yoda! Yoda! Mata o Karik pelo menos, Yoda! Meu Deus do céu, me ajuda, filha da puta! Me ajuda, Yoda! Quem quer já fazer o menor? Meu Deus do céu, Yoda! Mano! Cadê o Yoda? O que é que eu sou? Tá arrego! Tá arrego! Tá arrego! Tô arrego! Tô arrego! Tô arrego! Não! Porra! Tô arrego! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.